E hoje a gente estreia aqui no Primeira Hora um quadro que eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso. É o quadro Peladeiros. Sabe aquela galera que joga bola no fim de semana? Então, toda segunda-feira nós vamos colocar aqui no Primeira Hora imagens dessas partidas de futebol que rolam durante a semana ou mesmo nos finais de semana. E para inaugurar esse quadro já temos imagens da primeira pelada. Olha, essa daí foi sabadão lá na Chácara do Enio 100, na Zona Sul, um grupo de amigos que se reúne todo final de semana para bater aquela bolinha. Tem aí o Vanzella, tem aí o Sagui, tem o Alex, tem o Jonathan, o Cristiano, tem o Delsa, tem o Henrique e muitos outros, né? Quer ver o seu desempenho aqui na Tarobá? Só que não pode ter medo de passar vergonha, viu? Porque pelada é pelada. Pelada é canelada. Pelada é isso daí que você vai ver. É, mande o seu vídeo aqui para o Primeira Hora, mas eu peço para que você grave o vídeo da pelada assim, com o celular assim. E nós vamos mostrar aqui no programa. Se chegar muito vídeo dos peladeiros aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar uma edição também no meio da semana para mostrar a movimentação. Tá legal? Ah, Fernando, para onde que eu mando? Bom, quem tem o meu WhatsApp, porque eu também sou peladeiro, né? Pode mandar no meu WhatsApp. Quem não tem o meu WhatsApp, manda no 3315-1313. Esse aí é o WhatsApp da Tarobá. 3315-1313 com a hashtag do Primeira Hora. Fala, ó, eu quero mandar aqui uns lances da pelada de futebol que a gente fez aqui no final de semana para o Fernando Brevigliere mostrar lá no Primeira Hora. Eu quero fomentar isso na cidade. Porque já me disseram que tem um grupo aí na cidade que faz até 90 jogos num final de semana. Sabe o que é isso, rapaz? 90 jogos. Futebol suíço é oito para cada lado. Tá certo? São 16 pessoas. Então, dá mais de 1.600 atletas. É muito legal, gente. Quero que vocês participem desse quadro que a gente está criando, mandando o seu vídeo para cá. Tá legal? Se chega a bastante vídeo, a gente faz duas edições na semana. Final de semana, mais comum, futebol, eu mostro na segunda-feira.